Os custos estão entre 58 e 238 milhões de dólares. Eu não sei onde eu entro nessa história. Eu sei os meus custos, eu sei que eu estou investindo. Eu não paro de investir. Por quê? Porque senão esse cara me come. Já é difícil concorrer com ele, porque ele é grande. Se eu não estou ao par dele, se eu não tenho o meu DMA funcionando com a latência que ele tem, ou melhor que ele, eu estou fora de mercado. Eu continuo, não tenho medo de investir. O que eu não quero é investir para outro jogar meu dinheiro fora. Boa tarde, meu nome é Sérgio Blanc, eu sou sócio da academia. Eu queria só, talvez, colocar algumas informações, talvez abrir para um pequeno debate. Eu cheguei aqui nesse painel com a impressão de que eu ia encontrar seis, não, cinco corretoras com opinião francamente favorável à entrada de uma, duas ou mais bolsas no Brasil. E por que eu achava isso? Isso porque as corretoras pensariam que, com mais concorrência, obviamente, os emolumentos estratosféricos, que a Bovespa cobra, iriam ser reduzidos. E com a queda dos emolumentos, as corretoras poderiam aumentar suas receitas. Possivelmente, não através de aumento no percentual da corretagem, mas sim através do aumento de volume. E eu fiquei um pouco, como eu disse, surpreendido ao chegar aqui e escutar, pelo menos quatro das cinco corretoras que estão aqui, falar muito do medo que elas têm do aumento de custos do CAPEX que elas vão ter que fazer. Então, eu acho que houve uma certa confusão. Falou-se muito no CAPEX passado, isso é custo afundado, não importa. Vocês falaram muito disso. E falou-se muito no CAPEX futuro, relacionado à eletronificação de mercado. Mas isso também não importa. O que importa é a diferença entre o CAPEX futuro com duas ou mais bolsas e o CAPEX futuro com uma bolsa. E eu não acredito que essa diferença seja muito grande, até porque é do maior interesse dos novos entrantes, conforme eles colocaram, de não aumentar o custo que as corretoras já têm, que, por sinal, é muito alto. Conheço bem isso. Então, a gente está tendo uma pequena confusão no entendimento e nas argumentações que foram colocadas nesse painel. Eu queria estudar um pouquinho vocês sobre isso. E, em relação à receita, eu acho que também está tendo, apesar de ser incerto o aumento da receita, ele com certeza vai existir. Só da nossa parte, por exemplo, se reduzir pela metade o amolumento, que ainda assim configuraria um amolumento extremamente caro, o nosso volume projetado vai multiplicar no mínimo por 3 ou por 4. Eu queria passar para vocês um pouco dos meus conhecimentos de outros hedge funds que existem nos mercados internacionais, que estão apenas esperando o amolumento brasileiro voltar para níveis normais para entrarem no mercado. Então, esse aumento que eu vi projetado no estudo da Oxera, de 3% a 16%, eu acho extremamente tímido. Eu acho que o 3% ou 4%, só aqui, eu, na academia, eu aumento o volume da bolsa. Eu esperaria que o volume da bolsa no mínimo dobrasse, caso o meu aumento caia. Então, não é roubamonte, não é a mesma liquidez que vai ser dividida por duas bolsas, não, vai ter muito mais players internacionais, players domésticos girando mais. Eu fiquei surpreso de não ver esse tipo de consideração sendo feita por vocês. Então, eu queria escutar um pouco de vocês em relação a isso. Obrigado. Vocês poderiam, por favor, dar respostas relativamente curtas para a gente não avançar muito no tempo? Bom, para ser curto, Sérgio, eu concordo 100% com o que você acabou de colocar e também acredito, de certa forma, somos gratos pelo estudo que foi feito, porque, de certa forma, esse estudo foi feito um trabalho que, na verdade, eu deveria fazer no meu processo decisório, se eu devo ou não fazer um investimento incremental, se eu devo ou não tomar esse risco para capturar uma oportunidade de negócio. Então, eu concordo com o que você colocou e espero que a gente caminhe realmente para esse ganho de volume. Não sei se vai ser três vezes, espero que isso esteja certo, mas é isso que a gente está mirando e é para isso que a gente está se organizando. Obrigado. Sérgio, eu acho que ninguém falou que não tem interesse ou não quer ou não ver uma nova bolsa entrando. Como a gente sempre falou, acho que todos aqui estão de acordo, a concorrência é muito bem-vinda. Agora, as corretoras, como um todo, estão muito machucadas por não ter a parte de cliente, de receita entrando, cada vez diminuindo, os custos aumentando. E a primeira coisa, quando você olha uma corretora, e você conhece a corretora, é o custo de eletroificação. Ela é muito alta. No Brasil, é muito maior do que lá fora. A gente sabe disso. Então, a nossa preocupação, desde o começo, queremos concorrência, queremos sim. Acho que ninguém aqui, muito pelo contrário, protege, ou tem intenção de proteger uma BMF, projetar muito tempo. Muito pelo contrário, a gente quer a concorrência. Agora, nos preocupa como vem essa concorrência, como vêm os custos indiretos para a gente. Essa é a única nossa preocupação. E, para complementar, talvez não seja claro justamente essa verdade que a redução do envolvimento vai aumentar a receita para as corretoras e não sei se para todas, pessoa física, a maior preocupação pessoa física, como eu falei aqui, seria talvez a taxa de custódia do que o emolumento. Então, a redução de uma nova bolsa não vai atrair pessoa física. Quem vai atrair pessoa física são as corretoras. Então, essa conta talvez seja um pouco focada em algum tipo de investidor institucional que tenha algum tipo de demanda específica. Então, pegar essa demanda específica e aplicar esse modelo para todos os clientes do mercado, eu acho que já tem uma falha aí nessa análise e que talvez a nossa análise tenha sido feita em função disso, que nós atendemos clientes de alta frequência e clientes de pessoa física. No mix de clientes, geralmente, realmente, o custo-benefício ainda não se provou verdadeiro. Eu acho que eu gostaria de colocar um ponto, Sérgio, que é importante ser considerado. Tudo isso que você falou, eu concordo, mas você tem que ver isso no ambiente de 70 corretoras. Ou seja, isso tudo vai se reverter para as corretoras se houver um processo de consolidação. Se não, a gente tem experiência em negociar com o cliente. Ele fala, eu vou dobrar meu volume. Na hora que ele dobra o volume, ele percebe quanto ele está pagando no final da conta, ele fala, preciso cortar 30% e aí vai. Então, o benefício do aumento do volume não é questionado por nenhum de nós. Eu acho que o que nós estamos discutindo é, no momento atual, num processo que não tem nada a ver com o cliente final, é que 70 corretoras, não necessariamente esse aumento de volume vai ser revertido. Porque eu quero ver um cliente passar a pagar o dobro do que ele paga de corretagem para o intermediário e ele vê o número geral e fala, está muito alto. Eu tenho que cortar isso. Então, eu acho que, eu concordo com você, vários clientes estão esperando a redução do emolumento. Mas isso não é garantia que isso vai reverter de volta para as corretoras. Por quê? A nossa experiência de fazer budget aqui é sempre essa. Todo ano cai 25% o preço do contrato operado. Não tem jeito, isso é dado. Por quê? Porque a hora que os bancos, os Redfans vão fazer o custo, o budget dele, ele também olha o custo de transação dele, ele não olha quanto ele paga de corretagem. Aí, ele não atingir na bolsa, ele atinge a corretora. Ah, então, se tiver mais uma bolsa, necessariamente o FII vai cair e vai ser revertido para a corretora que tem que continuar investindo. Eu não sou partidário disso. Eu quero ver, pode ser que eu esteja errado. Mas hoje, uma corretora independente que abre o ano tendo que investir o que ela tem que investir, mesmo que o volume cresça, ele tem que crescer 20% a 25% para você ficar no mesmo nível de receita que você tem. Então, assim, eu acho que a concorrência vai trazer esse benefício de aumento de volume, sim. O que eu estava abrindo aqui no meu painel é o seguinte, eu não sei até que ponto isso vai ser revertido para as corretoras. Eu acho que para o usuário final, com certeza. Obrigado. Bom, assim, eu... Ah, pergunto. Não vou repetir os argumentos, estou de acordo com ele. Somos concorrentes, mas estamos de acordo. Então, eu agradeço a todos pelas exposições que fizeram. Nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos. E aí E aí E aí E aí E aí